Plantação de pimenta do reino. Pimentação de pimenta do reino de banana. Marido apanhando pimenta. Top. Tá bom, joga pimenta aqui, de bolhadeira de pimenta, joga aqui a pimenta, ela bate, caia limpa pra cá e a sujeira cai pra cá. Entendeu? Entendeu. Não, calma, não, não, gente. Tô preocupando aqui, é tudo pra pôr em mim. Bora, bora, bora. Aqui é trabalhar, mas não é pra comer, não, porque senão é pra comer, não, porque se não, é pra comer, não é pra comer. Trabalha até uma hora. Aí, se almoçar, se eu vou entrar rojão, dizem que é uma trabalhadeira. Desse jeito não dá, né, cara? É, ela botou mas, né, ela é assim, jako? É, como não, mas. Palanço, né, gente. Tá, né, pode ficar.